Fala família, tudo bom? Aqui no engarrafamento, no meio do engarrafamento com a Downtown Não tem muito jogo não, viu pessoal? Não tem muita escolha não Ela é mais gordinha Agora é sofazão, né? Essa moto aqui é um sofá Scooter sofá Bom Ultimamente tenho recebido muitas mensagens de inscritos e amigos Sobre a CB500X E também sobre a NC750X Mas vamos falar mais aqui nesse vídeo Sobre a CB500X Em específico Muitos inscritos perguntando se vale a pena pegar a CB500X atual Se vale a pena esperar Qual a melhor opção Espera ou não espera Quando é que vai ser lançada Quando será lançada a CB500X nova 2020 E é o seguinte galera São duas opções E aí eu vou tomar como base O que meu querido amigo Claudio Marcolin Beijo Claudinho Ele tem uma experiência que eu acho que serve como case pra vocês Serve como exemplo E vou tomar como base A vivência do Claudinho Seguinte O Claudinho ele tinha uma Teneré Inclusive a gente fez matéria com essa Teneré dele E ele decidiu trocar de moto Ele pensou em pegar uma SV650 Ele já teve uma V-Strom Então ele conhece bem esse motor 650 da Suzuki Ele teve uma V-Strom Se não me recordo Uma 650 ou uma 1000 Não sei Não lembro E aí ele pensou Cara, vou pegar essa 650 ASV Excelente moto Só que quando ele montou Ele viu que não era muito a pegada dele Ele achou a moto muito baixinha E como ele mora numa cidade do interior daqui Da Bahia Alagoinhas Que tem muito paralelo epípedo Tem muito quebra-mola Então ele não achou muito viável A SV650 Ele não achou Que seria muito legal Pra ele usar no dia a dia E com certeza Ele bateu e acertou Bateu certo aí Ele ia ter problemas E ele é um cara alto Ele tem 1,80m Ou mais de 1,80m E a parada é a seguinte Ele desistiu da SV650 E Claudio ele tem uma consciência muito legal De mercado De motocicleta Ele pesquisa Inclusive foi Claudio Que me orientou A comprar as duas CBs Que eu tenho Uma que está na rifa A CB481 Que está na rifa Foi ele que Que me deu a dica De compra Tanto da CB450 Quanto da 400 Que eu comprei na mão Do mesmo proprietário Da mesma pessoa E quem me deu essa dica Foi o Claudio Então o Claudio É um querido amigo meu Amigo Ele começou sendo inscrito E hoje eu digo pra ele Cara você não é mais inscrito Você é amigo Amigo e irmão E a gente se fala muito Ele me ajuda muito Tanto que ele é o responsável Por eu ter conseguido realizar Um dos meus sonhos Que foi ter Adquirir e comprar Essa CB450 Porque o primeiro vídeo Que eu fiz com o Claudio Foi esse aqui Que a gente se conheceu Quando ele trouxe A CB400 dele Pra fazer matéria Então ele tinha Essa CB400 Que foi vendida Logo depois dessa matéria Foi um cara Que comprou O cara de Aracaju Que assistiu o vídeo Comprou E veio pra cá Pegar a moto E aí o Claudio Ele mudou de ideia Saiu da SV650 E pensou Cara vou de CB500X Você estava certo Você tinha me orientado Eu nem lembrava disso E ele disse Você tinha me orientado A IDCB500X Que é o que eu falo Pra muitos de vocês Hoje nós temos Uma das melhores motos Do mercado E sem dúvida Uma das duas melhores Motocicletas da Honda A CB500X E também toda A família 500 Mas eu em específico Eu gosto muito Da CB500X E a NC750X São duas paixões minhas Tá Eu Sou louco Por essas duas motos Teria Fácil Fácil Tá Teria mesmo E indico Porque eu teria São duas motos Espetaculares Da Honda Eu acho que Tem seus pontos deficientes Tá Tem coisa que A Honda peca De não ter colocado Mas eu Aí vem a grande sacada Nesse modelo 2020 A Honda vai Se superar Porque esse modelo 2020 Que vem da CB500X Vem completamente Modificada E ela vem Pra Tipo Matadora Porque o painel Vem novo Vem completo Vem absurdamente Completo A moto vem com rodas Rodas 19 Na frente Tá Ela vem Totalmente repaginada Full LED A moto Não deixa Absolutamente Nada a desejar Para a concorrente direta Que ao meu ver Será Ainda não é A Versys X400 Tem gente que vai dizer Não é Tá É a minha opinião Deixa a tua aí Escreve aí Deixa a tua opinião Então Vai ser briga boa Como eu fiz nesse vídeo aqui Do risca faca Vai ser briga de facão Vai ser briga boa E briga de facão E eu quero mais Que tenha briga mesmo Porque é bom pra gente Tá É muito bom pra gente Então galera Essa CB500X 2020 Ela vem Nova Repaginada Maravilhosa Com muita Coisa nova E tudo que a gente Sentia falta Na CB500X Na primeira versão Na segunda E na segunda Essa terceira versão Ela já vem Completamente Para satisfazer As nossas necessidades Uma moto Uma moto Crossover Uma moto Que você vai poder Rodar na cidade Fazer Viagens Longas Tá Colocar muito ferro Para passear Colocar um monte de acessório E curtir a moto Com economia E com segurança Só que ela vem Com preço salgado Ela vai beirar Os 30 mil Se não chegar Por 30 mil Se bater Os 28 Tá legal Porque a própria Honda Já está praticando 28 mil reais Em alguns locais Se chegar Se chegar Os 28 Show de bola Palmas para a Honda Mas se ela Passar dos 30 É absurdo Não vale Mas se chegar Os 30 Tá caro Também Mas eu acho Que ela vai chegar Aos 30 mil reais 30 mil E aí Vale a pena Espera Não espera Galera A suspensão Dessa moto É incrível Essa downtown Vocês viram Que eu Desviei De alguns buracos Bueiro Com medo Já Na experiência Que eu tenho Com a Sitcom Que a Sitcom É uma suspensão Deficiente Comparação Essa aqui Cara Essa moto Ela copia Muito bem O terreno Parabéns Downtown A Kiko Tá de parabéns Excelente Essa motocicleta Essa escuta É aqui Bom Vale a pena Esperar Vale a pena Comprar logo E aí Eu digo Vamos lá As duas experiências As duas situações Na experiência Do Claudinho A gente conversou Muito Claudinho Ele pesquisou Bastante CB500X E aí Eu falei Claudinho Espera Cara Espera Espera que vai vir Uma moto boa Mas ele tinha Um orçamento Na mão E ele falou Chiquinho É o seguinte Eu tenho um orçamento E ele tem Por preferência Comprar moto Usada Porque ele sabe Que há Uma desvalorização Grande de uma moto Zero Então E ele tem Ele tem experiência Já teve Muitas motos E ele falou Eu prefiro Comprar uma Usada Então eu prefiro Pegar Num valor Mais acessível De acordo Com o meu orçamento Pegar uma CB500X 2019 2018 E não pegar 2020 Porque eu sei Que vai chegar Cara Mas eu também Sei que vai chegar Matadora Resultado Eu disse Para Claudio Claudinho Espera 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 Até Dezembro Espera Até O Salão Duas Rodas Que vai Chover E ele Estava Ansioso Na ansiedade Danada Para comprar E eu disse Cara Espera Espera Porque Entre novembro E dezembro Quando a Ronda Anunciar A CB500X Porque a Ronda Tem uma coisa legal Que eles Anunciam Eles lançam A moto Logo depois Do anúncio A Kawasaki Por exemplo Ela Eu lembro Que na Versys Demorou um pouco Na Z400 Não Eles já lançaram Anunciaram E já lançaram Mas A Ronda Ela tem essa prática Ela anuncia E já bota Para o pau Já está lá Para vender Tipo um mês Depois Semanas depois Já está lá Para venda Já está no site Então eu acredito Que no salão Eles anunciem A CB500X nova E já bota no pau Tipo uma semana Duas depois Já está lá No site Para vender Então vai ter um monte De CB500X 2018 2019 A venda Esse modelo Da segunda geração Que é excelente Tem um facelift Também Full LED Um painel Já mais completo A moto Galera A moto é excepcional A segunda geração É excepcional Se a primeira Eu já Eu fiz até uma matéria Está aqui Vocês vão ver A playlist Se eu já achei A primeira versão Magnífica A segunda Matou Matou Para o bem Matou Para o lado positivo Maravilhosa E a terceira Eu acho que vai levar Vai elevar A moto A quase Perfeição É um exagero Mas Galera Eu estou falando sério É uma moto que vale Um investimento É uma moto que vale Muito investimento A CB500X Então O Claudinho Ele Ele concordou Em esperar Só que aí Surgiu uma oportunidade Maravilhosa De ele pegar Uma CB500X 2019 Cara Com Menos de 1500 km rodados De um conhecido dele Imagina Uma moto com menos de 1500 km rodados Moto zero Praticamente 2019 Moto linda E ainda toda equipada Pronto Fechou Aí realmente O preço O preço legal O preço justo Fechou Comprou Vai pegar a moto Está tudo certo Então Baseado nessa experiência Do Claudinho Eu quero compartilhar Com vocês O seguinte Se você tem Um orçamento limitado De até 26 mil reais E você não quer Entrar num financiamento Não quer entrar Num consórcio E quer ter a moto agora E quer ter uma moto excelente Tá Porque a segunda geração Também não deixa Nada a desejar Sinceramente Vai De CB500X Segunda geração 2019 2018 Você vai pagar Até 26 mil reais Numa moto já completa Já Com acessórios Porque geralmente Quando você pega uma moto dessa Ela já vem com acessórios A galera já bota um Protetor de tanque Você já vai Tem um Pelo menos aí Uns 1500 reais De De desconto aí Porque vai vir com acessório E o cara não vai botar O preço do acessório na moto Porque não vale Tá Então vale a pena Porque você vai pegar Uma moto pouco rodada Essas 2018 2019 São pouco rodadas Na faixa dos 20 Até 26 mil reais E ela já vem Com acessório A maioria que eu vi 2018 2019 Já vem com Protetor de motor Já vem Às vezes com baú Já vem com Algumas coisas legais Alguns acessórios Muito interessantes Que são caros Vale a pena? Muito Vale muito a pena Tá Vale a pena Esperar A 2020 Muito também Vale Mas aí você vai ter Que pensar o seguinte Ou você entra no consórcio E faz aquela história Que eu comentei aqui Nesse vídeo Espera Vai tendo paciência Faz o consórcio Guarda tua grana Vai pagando Espera aí Pelo menos um semestre Não compra logo de início Não compra logo de início Que a moto vai chegar Às vezes chega com a promoção Alguns fabricantes Fazem promoção de lançamento A Kawasaki faz isso Às vezes vale a pena Mas o problema é a questão Do recall Às vezes não é legal Você comprar a moto Já no primeiro ano De lançada Porque acontecem Alguns problemas Na linha de produção Eu não estou dizendo Que a moto virá com problemas Não é isso que eu estou dizendo Pode ocorrer um problema Na linha de produção E ocorrer recall Tá? Existe uma motocicleta aí Da Kawasaki E eu não vou dizer qual E também não vou confirmar nada Mas existe um rumor aí Que uma moto Recém lançada da Kawasaki Já vai ter um recall Mas não está nada confirmado Tá? Eu soube Mas também não tenho certeza Eu estou aqui falando Especulando E é normal isso acontecer Tá? É normal É muito normal Às vezes acontece um problema Na linha de produção Eu faço recall Troca Pronto Beleza Resolveu Mas o ideal É você esperar aí Seis meses Se você é muito ansioso Espera seis meses Mas se você é de boa Espera um ano Espera 2021 Para comprar moto Mas se você não aguenta Espera seis meses Segundo semestre de 2020 Compra tua CB500X nova 2020 Tá? Mas faz consórcio Ou então guarda teu dinheiro Cada um tem a forma De economizar De fazer sua poupança Né? Alguns fazem consórcio Outros compram vaca Galinha Boi Alguns guardam dinheiro Num Nubank Alguns aplicam o dinheiro Cada um sabe O que faz Vale a pena? Vale Tá? Mas lembre-se Você vai ter que desembolsar Uma grana maior Porque ela Acredito que ela não chegue Por 28 mil Acredito que ela vai chegar Por 30 Se a Honda praticar 28 mil Palmas pra Honda Porque ela vai manter O preço Da CB500X Hoje Que é prática Eu tô falando 28 mil Aí com todos Com tudo incluso Tá? Frete incluso Tudo mais Tá? Não tô falando 28 mil Sem frete não Tô falando 28 mil Com frete já Que é esse Que é esse mais ou menos O valor Em São Paulo E me corrijam Se eu tiver errado Tá? Pessoal de São Paulo E aí eu quero mandar Um beijo pro pessoal Da Zona Sul De São Paulo Pessoal da Zona Norte Oeste Todos os paulistanos Galera me pede Mandar beijo Pessoal da Zona Sul Mandou pra pedir Pra mandar beijo Mas vou mandar beijo Pra todos os paulistanos Amo vocês Tenho muitos bons amigos Aí em São Paulo Já morei aí um tempo E em novembro Estarei aí E é isso galera Vale a pena Mas Nessas condições Que eu falei aí Que o Claudinho Ele Ele Inteligentemente É Optou Ele pegou uma 2019 Nova né Praticamente zero Com 1500 km rodados Pegou por um preço Muito bom A moto já toda Completinha Toda bonitinha Pegou por um valor Muito legal E Preferiu Do que esperar Chegar a 2020 Que com certeza Vai chegar por um valor Acima Então Eu aconselho Que você pense Pesquise Se você tiver Na faixa de 26 mil reais Pega uma 2019 Tem um monte aí Que a galera já está liberando Exatamente porque Soube que vai vir Vai chegar uma 2020 Totalmente repaginada E sinceramente A segunda geração Que é a 2019 É maravilhosa Inclusive Um dos argumentos Do Claudinho É que ele prefere As duas rodas Aro 17 Do que a 19 e 17 Da 2020 E eu também acho Muito legal Eu não Não deixaria de comprar A 2019 Simplesmente porque A 2020 Vem com a Aro 19 Não deixaria Tá É isso Mas eu quero saber A opinião De você No inscrito Coloca aqui a opinião Sua opinião é importante Eu sei que tem muita gente Que tem essa dúvida Então você que tem Uma experiência parecida Ou quer deixar sua opinião Mesmo Que é válida Nós somos muito qualificados A nossa comunidade Coloca aqui Tenho certeza que você Com sua opinião Vai deixar Muita gente aí Com uma Com a mente mais clara Vamos esclarecer aí Deixando a opinião da gente Essa é a minha opinião Deixa a sua Tá bom? Um beijo Não se esqueçam De acessar lá ChicoSepulveda.com.br Meu site de rifas Participe das rifas do canal Tô rifando várias motos Deixa o teu joinha Se você é meu inscrito Veja esse sininho maldito aí Dá um toque nesse sininho aí Pra você receber a notificação Dos meus vídeos E mesmo que você não queira Tocar no sininho maldito Todos os dias De segunda a sexta Vídeo às sete da manhã Um beijo pra vocês Valeu Tchau 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 Tchau